Lá meu Bahia, corre água sem chover Lá meu Bahia, corre água sem chover A água do coco é doce, eu também quero beber A água do coco é doce, eu também quero beber Ativo velho, por aqui eu vou parar Se você é capoeira, não precisa perguntar Falo de mestre canina, do nosso grupo a mandar Falo de mestre canina 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 A gente já perdi a cruz Eu sou, eu sou Sou a Baja Chapoeira Sou a Baja Chapoeira Sou a Baja Chapoeira Pode o mínimo a tocar Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Vamos regressar Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Que seria da noite sem o dia, o balanço do mar sem brisa O que seria da capoeira sem merda e camisa? Que seria da noite sem o dia, o balanço do mar sem brisa O que seria da capoeira sem merda e camisa? Que seria da noite sem o dia, o balanço do mar sem brisa O que seria da capoeira sem merda e camisa? Que seria da noite sem o dia, o balanço do mar sem brisa O que seria da capoeira sem merda e camisa? Seria como um negro sem vontade de lutar Seria como um corpo sem alguém para cantar Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Feliz aniversário Feliz 60 anos O que seria da capoeira sem brisa?